Oi, oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo hoje. Hoje é abertura de caixa. Essa abertura é a única que eu fiz do ciclo 11. Eu não sei se eu vou fazer mais, mas por enquanto é essa daqui. Eu fiz esse pedido desses produtos para poder fazer os kits cestos para o dia dos pais, né? Então, são duas caixas. Pela primeira vez, vem com essa tampa, sem estar colada. Vai ser a primeira vez que eu abrir esse tipo de caixa. Gente, quem não for inscrito no meu canal, peço que se inscreva, deixe seu joinha para ajudar o meu canal a expandir, ok? Quem não estiver me seguindo lá no Instagram, eu peço que me siga. Arroba consultoria__d__natura Ah, gente, e quem quiser comprar no meu espaço digital Natura, é só entrar lá. Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês, tá? É www.natura.com.br barra consultoria barra Vanessa Vieira, com dois A no final, tá bom? Tem muita coisa boa e muita promoção lá. Muita gente tem dúvidas se a Natura entrega no prazo e tal. Gente, é a melhor coisa que existe. Eles cumprem o prazo, produto de qualidade, muitos benefícios. Então, assim, vale muito a pena. Nessa época de pandemia, é a melhor coisa que a gente faz. Então, vamos lá? Abrir as caixas. É a primeira vez que venho assim, com essa tampa. Eu sempre vi nos outros vídeos, então, assim, eu achava muito bacana. Eu nunca tinha vindo para mim, né? Agora é a primeira vez. Olha aí, gente, ó. Bom, então vamos lá. Mostrando para vocês o que foi que eu pedi, tá bom? Aqui já em cima está o sarrafo, que é a caixa de sabonete de noz pecã. Esse é o sarrafo dos presentes dos dias dos pais. Aqui tem um refil de tâmara e canela, que eu pedi só um. Aqui outro de cereja, né? Também só pedi um de ameixa, ameixa de flor de cerejeira. Pedi só um também. Pediu um desse do Luna. Vocês já devem ter visto nos outros vídeos. É um hidratante muito lindo. Vamos ver o que mais. Uma colônia de maracujá, da Ecos. Uma colônia frescura açaí, que estava com o plano B. Que vieram bastante amostra. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Esse daqui é do trio, né? Aquele trio. Vocês já devem ter visto por aí, ó. Que é o Sintonia Noite, Humor a Rigor. E tem mais um. Eu acho que é esse daqui, ó. O Cayaque Aventura. Todos esses eu vou fazer quinta e sexta, que é o dia dos pais, tá, gente? Vou deixar arrumadinho aqui, que daí fica mais fácil. Depois, para eu mostrar para você a visão geral. Deixa eu ver o que mais. Aqui tem outro. Biografia. Outro, Sintonia Noite. E outro, Humor a Rigor. Só mudou aqui o, tipo, biografia, né? Só isso mesmo. Esses planos, às vezes, estavam muito bons, viu, gente? Valeu muito a pena pegar. Eu acho que já esgotou. Aqui também tem, ó, o gel pós-barba do biografia. Vamos ver como ele é, gente? Hum, ó. Ele é cinza. Muito bonito. Esse daqui é o kit da biografia, que vinha. Então, o gel pós-barba e os dois sabonetes. Da mesma fragrância. Aqui também tem o shampoo do Sintonia, que é o kit, né? O shampoo mais o do eu corporal, se eu não me engano. Ele tá por aqui. Tá aqui, ó. Ó. Eu pedi, também, vamos ver o que que tá aparecendo aqui. Ah, naquele kit também tem um gel pra barbear, gente. Ó, o modo biografia. Tá? Eu pedi dois kits do Essencial. Aqui tem um. Aquele completo, né? Que vem o Del Parfum. Ó. Vem o Del Corporal, que é muito bonito. Olha só. Lindo, né, gente? Aí vem o Balmy Pós-Barba. E vem também um sabonete. Aqui tem o Framboesa Pimenta Rosa. Esse daqui vem com o Refil, que deve estar na outra caixa. Olha que lindo, gente. Rosa. Lindo, 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 hein? Esse também é sarrafo. Né, ó. É o Del Corporal da Biografia. O que que é o sarrafo, gente? É quando você atinge uma pontuação nos presentes, aí você ganha da Natura. Então, veio pra mim aquela caixa de sabonete da Ustricã. E esse Del Corporal da Biografia. Olha que linda. Aqui também veio as sacolinhas, né, dos kits. Aqui tem outra. Essa daqui eu pedi, essas maiores. Pra colocar as cestas. Essas aqui é o maior tamanho que a Natura tem. Ah, eu mostrei as amostras pra vocês, né? Veio aqui, gente, ó. Do Kayak. Mais um do Kayak. Uma Emocione. Que é o lançamento. Maracujá. E mais duas do Maracujá. E mais uma do Essencial Tradicional Tradicional. Essas amostrinhas, gente, a maioria vieram porque eu fiz o curso de Perfumaria da Natura. O novo curso tá disponível lá no Trilhas. Então, quem fizesse ganhava essas amostras, tá bom? Ou por isso que a maioria é ganhado. Um ou outro que vem por causa dos presentes. Ah, chegou na parte que eu queria mostrar pra vocês. Eu fiz o pedido do Crer Pra Ver e tinha algumas canecas disponíveis. E assim, eu nunca vi como elas são. Eu vi nos vídeos das outras consultoras, então eu tô bem curiosa. Vamos dar uma olhada? Ela vem bem protegida. Ai, gente, que linda! Olha só! Ela vem toda escrita essa, olha. Que linda! Por dentro é branco. Aí aqui no fundo tá escrito Oxford. Que é a marca que trabalha com a Natura. Olha! Então, essa daqui é dessa caixinha aqui, ó. Ela é toda trabalhadinha, toda escrita amor, renovação, felicidade. Linda, linda, linda. Essa eu não tinha. Vamos ver a próxima. Ah, essa daqui eu já tenho uma. Eu pedi uma a mais porque tava disponível e é muito linda, gente. Olha só! Que linda! Essa aqui foi a de dos namorados do ano passado. Ela vem, ó, aqui, ó, emborrachado. Olha só! Por dentro é escuro também. Uma beleza pra colocar dentro do carro. Não derrama, tá bom? Aí você coloca a bebida que você quiser. No fundo tá escrito Oxford também. Aí você encaixa certinho. Então, é dessa caixinha aqui, ó. Você pode ver que tem o desenho. Então, essa foi a segunda. A outra, essa eu tava bem curiosa pra ver. Porque eu vi nos outros vídeos e, assim, Eu vi que ela é diferente dessas outras que eu mostrei pra vocês. Essa tá escrito Gratidão. Olha só! Gente, que linda! Olha! Gratidão! Olha por dentro! Azul! Olha! Maravilhosa! Aí no fundo tá escrito Crer para ver Oxford também. Ah, eu amei, gente! Muito linda mesmo! Aí vem nessa caixinha. Escrito Gratidão também. Então, a primeira caixa já foi. Agora a gente vai pra segunda caixa. Nossa, gente! Agora essa caixa com essa tampa aqui é prática. Vamos lá! Bom, como eu vi falar pra vocês, Eu comprei as sacolas da Natura também, né? Que agora voltou, mas na época que eu fiz o pedido Ainda não estava disponível. Então, ó, mais um combo. Essa daqui, acho que é a P, se eu não me engano. Então, vieram, acho que 10 sacolas aqui. Aqui vieram mais, são os presentes. Mais algumas. Ok. Aí veio também o refil de framboesa e pimenta rosa, que eu mostrei pra vocês. Aqui tá o outro. O completo. E o outro refil. Nessa caixa aqui, basicamente, são os presentes dos dias dos pais. Então, aqui tem, ó, o segundo kit do Essencial. Aqui vem o Del Parfum. Vou deixar o Zé. As outras coisas. O sabonete. O balma pós-barba. E o dela corporal. Então, eu pedi dois desse. Aqui também veio os dois kits que eu pedi do Kayak, que foi a antecipação, né? Esse kit aqui, ele é do ciclo 12, mas ele estava disponível pra gente. No ciclo 11, dois kits. Então, eu pedi dois. Aqui vem a colônia. A miniatura. Ai, que gracinha, gente. A miniatura. O Del Corporal. Vamos ver o Del Corporal, como é. Hum, clássico. Olha que lindo. Hum, deixa eu ver o que mais veio aqui. Ah, tá. E do kit do Kayak, ainda tem o shampoo. Que shampoo, que ele é o maior, né? Olha, é de 150 ml. Então, ele é grande. Olha que lindo, gente. Olha. Lindo, 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 lindo. Deve estar muito lindo nas cestas e nos kits. Aqui também tem o kit, os kits, deixa eu ver. Teve kit que eu pedi plano B, né? Por exemplo, esse daqui, ó. Ele vinha um Del Corporal do Kayak, mais um sabonete do Kayak Urban. Esse daqui é plano B. Eu pedi somente um do kit do Homem Essence. Aqui vem o Del. Muito bom esse perfume, gente, ó. O Del. E o shampoo. Esse daqui é pequenininho. Esse daqui é de 80 ml. Outro que eu pedi também foi esse kit do Homem Dom. Né, ó. Aqui vem o Del Corporal. E o Plano B também. Ó. O Del Corporal. O Pós-Barba. Ó. O Pós-Barba. Não me recordo se vem mais alguma coisa. Eu acho que não. Acho que é só isso mesmo. Hum... É, acredito que seja isso. Eu gosto de mostrar pra vocês como vem, porque eu também fico curiosa. Eu não sei como vem, então eu vejo junto com vocês. Aí eu pedi... Acho que foram dois kits desse do... Natura Homem. Aqui vem o Del. Mas tá bem completinho esse kit, ó. O Del. Ah, deixa eu ver o creme de barbear. Um... Uma caixa de sabonete. É um shampoo murumuru. Disseram que é muito bom esse shampoo, gente. Então, eu acredito que tenha sido dois kits, porque aqui... Ah, tá. Esse aqui tá diferente. Ó. Tem outro caixa de sabonete. Um shampoo. Outro Del. Então, foram dois. E aqui... O creme de barbear. Isso mesmo. Dois kits desse. E aqui também... Naquele kitzinho do... Do Homem-Dom, vem esse sabonete também, se eu não me engano. E por último, gente... Tem esse kit do caiaque extremo. Que vinha... Né? O Del corporal. Mais o shampoo cabelo e corpo. Olha que bonito. Lindo, 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 gente. E aqui, dentro da caixinha, estão... As caixas, né? Dos kits. Aqui, ó. Vem, ó. Do caiaque. E do Homem-Essense. Aí, a segunda caixa vazia. Agora, eu vou mostrar pra vocês a visão geral do pedido, ok? Tudo isso daqui, todos esses kits, eu vou fazer kits cestas, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Bom, gente. Essa é a visão geral, então, do pedido. Só pra vocês terem uma noção, né? Do que foi pedido, então. Organizei todos os kits. Então, a visão geral é essa. Ó, tudo bonitinho. Os hidratantes, as canecas, os sarrafos, as sacolas. Então, foi esse o meu pedido, gente, do ciclo 11. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Quem não foi inscrito no meu canal, bora se inscrever. Deixar o seu joinha pra me ajudar a fazer o canal expandir, ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.